Olá pessoal, eu sou o Agazo, estamos aqui com mais LEGO Fortnite, esse é o episódio 4 que a gente está fazendo e eu espero que vocês estejam gostando do que a gente está fazendo. Se vocês quiserem mais, eu já digo pra começar deixando like e comentários, porque é assim que eu vejo vocês e é importante ver vocês pra eu saber que vocês estão gostando. Sempre aqui no canal eu faço as coisas que eu acho que agrade vocês e é legal quando vocês me mostram que sim, agrada. Então se vocês querem mais, deixa like e comenta aí, galera. Eu tenho algumas coisas a dizer. Primeiramente estamos com um personagem novo, olha que fofinho. Olha que fofinho, a época que mandou pra gente esse banana aqui pra gente poder testar, que coisa maravilhosa. E eu ouvi vocês nos comentários falando pra gente mudar de personagem e fazer tipo a cada três vídeos um personagem novo pra não ficar tipo toda hora um personagem diferente. Vamos vendo isso aí. Continuem falando, vocês querem que a gente mude personagem assim, vocês querem que a gente mantenha a equipe abraços que é o nosso personagem padrão e vamos lá. E uma outra parada que eu preciso falar pra vocês, mano, é o seguinte. Eu falei pra vocês que nesse vídeo aqui a gente ia aprimorar nossa vila pra dar um lar pra... Cadê aquele cara, mano? Ele simplesmente passou uma noite aqui e foi embora buscar outro lugar pra morar? Que triste. Que triste. Queria dar um lugar pra ele morar. Mas aí eu mostrei esse jogo pro meu filho, começou a chover e aí ele falou, papai, porque as pessoas estão dormindo na chuva. E isso é uma coisa que tá me incomodando já tem um tempo. Eu fiquei muito triste comigo mesmo. Falei, caraca, mano, é mesmo. As pessoas estão dormindo num relento, mano. Tá passando um frio. A cama parece mal gostosinha, mas tá... O que é isso? Olha só, eu vou chamar esses malucos brilhantes aqui de encrenqueiro, mano. Porque sim, quem lembra da nossa série de Lego Road desconhece, quem não lembra ainda dá pra conhecer. Eu ia começar ali, eu vou fazer um teto pra aquelas camas ali, mano. Mas como os ludibriados, ter uma luz. E aqui é que nem vagalume, mano. O jogador de videogame é que nem vagalume. Ele segue a luz, maluco. Os caras compram as paradas com LED. É isso aí, mano. O jogador de videogame é o ser humano vagalume. Se tiver brilhinho, tá lindo. Se não tiver... Sai, lobo. Se não tiver brilhinho, aí não tá tão muito assim. Sempre pode melhorar com brilhinho, não é mesmo? Vamos lá, deixa eu ver o que tem isso aqui, mano. Esse lobo podia parar de me seguir pra me deixar um pouco em paz. Mas a floresta... Olha aqui, mas é no mesmo lugar de ontem, mano. Pera aí, vou enfrentar o lobão aqui. Ixi, mano. Enfrentar ou vou ser comido? Ah, ah. Ele tá chamando mais gente, será? Hein? Hein? Nossa, tomou uma bufetada na cara e já era. Pera aí, antes de eu voltar ali, eu vou pegar essa carne que desceu aqui voando. Tem mais, mano? O que que é isso? O que que é isso, maluco? É inimigo novo? O que que é isso, mano? E é você? Por que que tem um caranguejo bizarro aqui, maluco? Olha. Ah, vai correr? Não, não vai correr não, mano. Apareceu aqui na gameplay, agora vai ser derrotado pra gente poder ver. Caraca, bate muito, mano. Você é louco? Conseguimos aqui uma concha. Maravilha, amigos. Deixa eu comer, né? Alimentar. Vocês tomaram café, almoçar, jantar. Não sei que hora que vocês estão vendo o vídeo. Mas eu espero que vocês estejam assistindo o vídeo, né? Esse momento aqui, eu tô só eu solidário. Caraca, eu vou comer mais um pouquinho. Então eu só posso imaginar que vocês estão assistindo o vídeo. Dormara que tenha uma visualização nesse vídeo, mano. Por favor. Vamos pegar aqui a lhama. Engraçado que parece que é no mesmo lugar da de ontem, né? Do vídeo anterior. Vamos lá. Ah, armazenamento nada. Mas a lhama dá pra gente poder pegar, né? Engraçado que eu queria muito quebrar esse baú e levar pra base, cara. Porque aí a gente tinha que gastar menos tábua pra fazer mais baú. Ixi, olha. Lote de jardim. Conseguimos receitas de construção. Então abrindo lhamas, cara. Não sabia que dava pra fazer isso. Mais farinha. Outros apetrechos aqui. Pá. Boa. Conseguimos pá. Então não vamos precisar fazer. As lhamas estão sempre nos auxiliando com sua sapiência, né? Muito bom isso aí. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tá bonito, né? Então temos pá. Legal. Não vou reclamar. E... Gorgomelo Gloop. Olha o Gorgomelo Gloop do Fortnite. O que ele virou. O Gorgomelo de Lego. Vamos voltar lá. E vamos ver o que a gente precisa pra colocar. Vamos fazer um alojamento, mano. Um lugarzinho pra galera poder morar. Olha o efeito do vento, mano. Que da hora. Na graminha. Que legal, mano. Olha quem tá aqui, cara. Miausculo. Sim, eu sou o Miausculo. Eu acho que o Miausculo, ele... Eu não sei, mano. Quando eu olho pro Miausculo, eu penso que ele cara é fortão. Eu penso que talvez ele teria uma vozinha aí a ser engraçada. Tipo, sim, eu sou o Miausculo. Você já deve ter ouvido falar de mim, então não vou me alongar muito. Eu acho que seria muito mais engraçado. Mas, sendo parrudo, ele deve ter uma voz tipo, sim, eu sou o Miausculo. Eu não sei. Vocês já pararam pra pensar em que voz teria o personagem? Permita-me oferecer uma pata e dá um olá. Eu não tenho muito tempo para descansar, então eu acho que eu vou ficar na sua vila essa noite. Ó, ok, né? Se autoconvida, sim. Olha aí. Olha aí pra minha tristeza. Pra minha tristeza, tá chovendo de novo. Por quê? Porque eu fico triste que a gente não tem um lar, ó. Todo molhado já. Eu achei que as pessoas iam ficar felizes. Falando, nossa, o progresso da vila é mais importante do que ter um lugar para dormir sequinho. Mas, aparentemente, não. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, mano? Vamos aqui na construção. Olha, guarita de troncos. Engraçado isso. Eu vou fazer aqui, mano, um casebre duplo. Tá todo podre, mas o importante... Ih, precisamos de 29 de madeira. Tá todo podre, mas o importante é que tem um teto, tá? Essa é a coisa mais importante de todas. Olha, vai começar a aparecer aqui, ó. Ó, chalé, galpão. Começa a aparecer uns tracos chiques aqui também. Então, é, mano. Mas aí eu preciso de 41 de madeira. Será? Que rola de fazer? Esse aqui tá pequenininho também. Não vai servir como um galpão pra galera poder dormir, né? Então eu vou coletar mais madeira pra gente poder fazer aquilo ali, velho. Deixa eu pegar nessa árvore aqui. Eu tomo chuva pela minha vila. Ai, gente. Eu estou aqui sacrificando tudo e todos pra gente poder fazer uma vila de qualidade. Então, aguenta aí que eu vou pegar madeira suficiente. Eu não sei por que eu falo aguenta aí, sendo que eu vou cortar a edição, né? Mostrar pra vocês o momento que a gente já pegou a parada. Quem tem que aguentar isso sou eu, mano. Deixa eu fazer um negócio aqui. E agora, ó. Ih, rapaz, aparece aqui um casebre amplo. 50 de madeira, mas ele parece mais amplo do que o casebre duplo, que é apenas duplo. O que a gente faz? O que é amplo ou o que é duplo? Eu vou no amplo, mano. Aqui no morro vai ficar top nessa vila. Pera aí. Corro, pessoal. Me ajuda. Até o miósculo veio ajudar, mano. Olha que belezura. A gente não tem nada, né, de espaço no inventário. A casa, por que você não mostra você não coletar recursos? Porque isso não é o nosso foco agora, mano. O nosso foco é a gente fazer a nossa casa aqui. E aí, a gente sair pelo mundo pra explorar. Então, dá um teto aqui pra galera. Então, vamos mandar um casebre amplo. 50 de madeira. Olha como é amplo. Deixa eu ver se a gente consegue virar ele aqui. O bom é que você começa todo estragado, né? Olha só. As casas, tudo cheio de buraco, mas melhor buraco do que nada, né? Vamos começar a construir, então, as partes que a gente precisa. Começa com o piso de casebre. Então, vamos lá. Bota aí o chãozinho. Chãozinho bem mecatrafe, inclusive, né? Olha lá. Ruim. Ruim. Muito bem. Estágio 1 de 7 a gente concluiu. Vamos passar pro próximo estágio. Pra gente... Pera aí. Primeiramente, antes de mais nada, a gente vai morrer, né? Deixa eu me alimentar aqui. Porque eu estava com meio um... Não é nem um coração completo, né? 0,75 do coração que estava completo. Deixa eu colocar outra comida aqui. Finalmente, vamos passar a comer framboesa. Olha que delícia. Hum. Gostoso demais. Muito bom. Agora, podemos continuar a nossa brincadeira. Como é que é que eu tenho aqui? Moda construção. Eu preciso vir aqui, então, no canto. Canto. A gente põe aqui, ó. Boa. A gente põe aqui. E como que não pensaram nisso antes, né? Fortnite e Lego, aparentemente... Era uma coisa que quando a gente fala de collab... Tipo assim... Caraca, mano. Vai vir o Lego no Fortnite. Eu penso... Não, não vai, né, mano? Os caras... É um jogo de ficar atirando nos outros. O Lego tenta fazer umas paradas meio que... Não tão junto da violência. Onde é que eu vou colocar isso aqui, mano? Aqui, né? Aqui, ó. Mas, ao mesmo tempo, você tem, tipo, naves, etc. Meu fantasioso e tal. Mas... Ó, próximo agora. É, talvez você botou uma figura... Mini figura de Lego gigantesca. Não funciona, né? Não vai funcionar e tal, etc. Aqui, ó. Desse lado aqui agora. Vai. Ih, eu botei a entrada do outro lado, mano. Ô, carniça. Quer dizer, talvez seja uma saída. E aí, você vai ter um collab desse aqui, mano. Que tem tudo a ver. Tipo, modo construção. Construção de Lego. Uma parada bem legal. Ótimo. Estágio 2 de 7, maluco. Vamos pro terceiro estágio. Mas, o que a gente passou, né? Agora é o outro estágio aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Estamos sendo atacados aqui. Alguém está querendo não deixar a gente construir as coisas. Quem está contra o nosso planejamento de cidade? Quem é que não quer? Existem forças aqui que estão impedindo a gente de construir, mano. Aí, ó. Aqui também. Show de bola. Por enquanto, a gente concluiu, mas... Ih, rapaz. Eu tenho aqui 300 pedaços de coisa, né? Cantos. Onde é que bota canto? A galera que joga multiplayer deve ser mais tranquilo, né? Porque aí o cara vai lá, acha recurso e tudo mais. Aí, ó. Bom demais. Show de bola. Agora falta isso aqui. Então, temos uma porta do lado de lá e do de cá. Claramente, planejei isso tudo. Estava certo mesmo, mano. Estágio 3 de 7. Agora, precisa fazer o teto. E aí, é engraçado que eles têm assim, só um estágiozinho aqui. E aqui. E agora, aqui assim. O que é isso aqui, mano? Um pedaço do telhado. Estágio 4 de 7. Muito tempo para construir esse casebre, hein, maluco? Pera aí. Agora vamos bater um telhado aí, ó. Caimento. Onde é que fica esse caimento, velho? Aqui, ó. Desse lado aqui e... Desse lado aqui. Ótimo, mano. Agora a gente precisa colocar aqui, ó. Os telhados. Telhado, telhado. Finalmente! Essa é para todos aqueles que me criticaram ninguém. Absolutamente ninguém. Mas na minha cabeça, eu estava sendo cobrado por mim mesmo, por deixar as pessoas andarem na... Dormirem no relento, mano. Cumeira. Primeira vez que eu ouvi falar de cumeira foi aqui. Eu vou ter que subir ali em cima, mano. Como é que eu faço para subir ali em cima? Fazer uma escadinha? Espera aí. Cumeira. Vou colocar isso aqui, mano. Ô, meu Deus do céu. Carniça. Eu vou ter que subir em algum lugar. Talvez aqui assim. A gente já consegue colocar alguma coisa aqui, mano. Essa cumeira nunca vai ser finalizada. Porque eu vou ter que fazer uma escadinha para subir aqui, velho. Meu Deus. Deu ruim, hein? Deu ruim! Deu ruim! Eu sou pequenininho! E aqui eu vou tentar colocar essa aqui, pelo menos. Ó, ficou verde. Valeu! Deu certo! Ótimo! Essa aqui também... Ah, mano. Aqui, ó. Cumeira está aqui, ó. Nesse cantinho aqui. É porque a gente não estava sabendo colocar. Então vai dar para terminar, ó. Oh! 6 de 7. Ainda falta mais coisa? Mentira! Nossa! Ainda falta mais esse treco aqui. Deixa eu ver. Ah, só uma comeirinha. Quase morri de susto aqui agora, mas olha. O nosso trabalho aqui está pronto. O casebre amplo do banana foi criado com sucesso. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, Brasil. Fala se vocês não acharam bonito isso aqui. Ótimo! Ah, e agora a gente vai precisar desconstruir essas paradas aqui. Vou pegar a picareta e vamos ver, ó. Definir o local de surgimento e descansar. Ok? Ah, mimir! Calma. Vamos levantar aqui. Eu vou destruir minha cama. Ah, eu ganho os itens da cama, né? Achei que eu pegava a cama de volta. Então a gente teve 10 madeiras. Deixa eu só confirmar aqui se a cama custa 10. Acho que é isso mesmo. Ótimo! Aí eu vou botar uma cama aqui dentro, ó. pra evitar dormir no relento. Vou designar essa como a minha cama, tá bem? E agora a gente tem um casebre, mano. Esses buracos aqui servem como ar-condicionado, né, mano? Tá frio. Aí a gente tem que ter uma preocupação de cobrir e tudo mais. Mas tá calor. Entra um arzinho aí, né? Ótimo! A banana dorme como um jovem garoto que acabou de fazer as coisas de forma certa, né? Quebrei a minha picareta. Vai na base do soco mesmo. Fui trouxa de usar aqui a picareta pra poder quebrar isso aqui, né? É a cama da caçadora de tesouros. Calma, caçadora de tesouros. Não vá embora da cidade. Calma, calma. Eu vou construir sua cama aqui de volta. Calma, calma, calma. Apertei o botão errado. Aqui, ó. Vou botar aqui nesse cantinho. Ah lá. Ah, já virou automaticamente a cama dela, velho. Que da hora. E aí eu vou construir a outra cama que a gente quebrou aqui assim. Agora todo mundo tem um local para mimir. Mimir com qualidade, né? Deixa eu ver aqui. Não encostou. Isso aqui tá me dando gatinhos. Então eu vou destruir a cama da caçadora de tesouros de novo. Pra colar ela. A cama estragada aqui. Pra colar ela aqui, ó. No cantinho. Pera, gira. Isso. Tem que ser bem coladinho no cantinho que nem a outra, tá? Isso, ó. Aqui, ó. Sem espaços. Mano. Vamos fingir que não tá assim, cara. Eu vou dormir. Eu vou acordar de madrugada. Vou descer aqui pro escritório. E vou ligar o computador pra consertar isso aqui. Vocês vão ter certeza do nível de toque. Mas eu vou me superar aqui pra essa gameplay. Então, atualmente, a gente construiu uma casa. E agora eu não sou mais motivo de chacota na minha própria família de ter colocado as pessoas pra dormir no relento e tomar chuva. Então agora a nossa vila tá começando a ter um rosto. E eu me sinto mais feliz. E aí a gente pode agora se dedicar a elevar a vila. Até porque o miósculo tá aí, né? Presença VIP. Deixa eu ver o que a gente precisa aqui, mano. Tão precisar de tábua. Eu acredito que a gente tem mais do que a gente precisa. Só que tábua, mano. Então, a gente vai ter que buscar tábua. Deixa eu ver aqui. Quanto que é pra fazer uma tábua? Acho que cada madeira vira uma tábua, né? A gente não vai precisar, então, de muita coisa. É só transformar as madeiras em tábua que tá suave. Vou precisar de 10. Eu não sei se a gente tem 10 madeiras. Vou selecionar aqui tábua. Não tem, né? Acabamos de gastar todas as madeiras. Meu escuro, para de me seguir, mano. Vem aqui me ajudar a pegar tábua. Se você quiser um lar pra você poder chamar de seu. E eu preciso que você venha... Eu preciso que você venha, mano, espontaneamente. Sem eu conversar com você. Ih, rapaz, cadê o minhausculo? Não! Simplesmente desapareceu, cara! Que que é isso? Que que é isso? Os bichos droparam picareta. Muito bom, né? Muito bom. Atacaram a base e droparam picareta. O minhausculo só veio aqui e ajudou a gente. Tadinho, mano! Perdemos a oportunidade de ter minhausculo na nossa vida. Que tristeza, mano! Mas tudo bem. O próximo sempre poderá vir. E aí o minhausculo pode nos visitar novamente em algum momento. Deixa eu pegar mais madeira. Pra gente poder levar a vila ao nível 3. Porque eu tô me insistindo. A gente fez série do Naruto inteiro, mano. Peraí, o inventário tá cheio? Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, madeira. Ih, não dá pra pegar madeira, porque o inventário tá cheio. Que engraçado. Peraí, então. Vou arrumar essas coisas. Agora sim. Mas a gente fez série do Naruto aqui no canal. O Storm Connections. E aí eu tô com o Naruto na cabeça. Então essa aqui vai ser a nossa incrível... A vila... A aldeia da folha, né? A vila da folha aqui. Por que não? Com o líder... O banana tentando ser o próximo Hokage. Só tem o banana e aquela NPC do tutorial. E aquela outra NPC ali. Para disputar o mundo ninja. Mas o mundo ninja há de crescer. Vocês vão ver. Se tiver mais episódios nessa série, claramente. Os caras do aparelho picareta, mas as picaretas estragadas, maluco. Nem pros esqueletos traziam as picaretas de qualidade, mano. Traz os negócios... Trabalho de qualidade duvidosa. Eu vou quebrar todas elas aqui, então. Porque fico ocupando slot no meu inventário e não serve pra nada. Quebrou. Mas o soco não dá pra tirar nada do soco, né? Infelizmente, hoje eu estou confundindo os botões de construção com os de inventário. Mas aí, ó. Já lucramos na base, nas costas desses caras que trazem essas picaretas mequetrefe pra gente. Algumas pedras. Isso tá positivo, eu acho. Moça, você falou que ia trazer recursos. O que você trouxe? Às vezes, na arqueologia, são encontrados ecofatos. Que são vestígios de coisas naturais usadas por humanos. Podem ser sementes, carvão, até ossos. Maneiro, né? Maneiro, mas você acha que você vai me conquistar com um fato aleatório que eu não sabia? Não, cadê o trabalho? Como está o trabalho? Vim cobrar aí. A gente pode cobrar mesmo. Que engraçado. Olha lá, o trabalho está rendendo bem. Então, tenho bastante coisa se precisar. Obtenha seda, pena, terra. Olha isso, mano. Terra? Uh, terra. Pena? Caraca, mano. Eu vim aqui pronto pra fazer uma piadinha e criticar o seu trabalho pífio. Mas você me surpreendeu com bastante coisa. Muito obrigado, moça. Você é uma querida, querida. Obrigado por existir. Baita minifigura aí, ó. Excelente. Está querendo ser Hokage também, com certeza. Já que vai demorar um tempo pra gente poder fazer as nossas paradas, eu vou tentar usar uma pá no chão pra ver o que acontece, mano. Olha, dá uma cavucada. Uh, posso plantar alguma coisa aqui, será? Caraca, semente? Não, eu só tirei coisas. Tirei terra e semente. Eu não posso plantar as paradas aqui. Eu achava que a gente ia usar pá que nem no Minecraft, né? Pra preparar o terreno. Mas aí, simplesmente, você pega terra aqui. Então, a gente vai ter que ter outro esquema pra preparar o terreno. Hum, lote de jardim aí, ó. Terra e precisamos de cocô também. Então, vocês que estavam me criticando, ninguém criticou, por ter pegado cocô de animal e colocado na mochila, falando, caraca, que cara psicopata. Aí está quem era o esperto agora, não é mesmo? Temos aqui... Tem que criar um drama, gente. Tem que criar um drama. É, quem era o... Ó, aqui, ó. Vamos colocar tudo bonitinho. Eu quero colocar certinho, porque se não ficar certinho, eu não durmo à noite. Vai lá. Não! O mouse me cheia, mano! Que ridículo! Eu preciso tirar isso daqui, velho. Não é possível! Mas aqui. Eles também são assim, mano? Ih, pior que não vai dar pra tirar com a pá, né? Vou usar essa picareta, né, que é trefe, pra poder pegar isso aqui de volta. Ah! E devolve meus negócios. É disso que eu estou falando. Mexer o mouse, mano. Peraí, o ideal seria... Pior que parece que o mouse mexeu ali também, na outra. Vamos colocar coladinho. Isso! Não sei se deu certo, não. Mas temos aí... É. É porque o chão também não ajuda, né? Olha lá. A espécie de lego fica aqui. A gente tem aí seis negócios pra gente poder abrir o lote de jardim e começar a colocar sementes. Então eu vou meter uma semente de framboesa aqui. Cadê a outra? Por quê? Por quê? Era duas. Por quê? Será que uma caiu? No chão? Sumiu minha semente de framboesa. Botei duas ali e deu ruim. Tá bem. Tá bem. Eu vou pegar nossas sementes ali no coisa. Pra gente poder plantar árvores e ver o que que rola. Cadê? Aqui, ó. No baú. Temos semente de abóbora. E temos semente... Grão de trigo. Acho que isso aqui já é o suficiente pra gente poder começar a nossa agricultura. Aí, ó. Só botar aqui assim. Será que eu tenho que tirar de um? Vou colocar de novo aqui. Ó, fica dois. Ele meio que só me um. Não sei o que acontece não, mano. Talvez, talvez... Ó, não dá pra mexer de novo? Dá. Aqui, ó. Ok, tem dois. Talvez seja dois pra nascer aqui. Vou meter um cinco aqui e vamos ver. Talvez seja... Ah, entendi, mano. Armazenamento. É porque eu também não li ali em cima, né? Eu tô aqui criando ideias e pensando... Armazenamento. Tem quatro ali. Então, quando nascer um, provavelmente... Aí vai ter o outro, vai ter outro e vai ter outro. Então, é isso. Tá tudo certinho. Não tem nada de bug. Eu é que sou bugado. Ô, miausculo! E aí, meu caro? Eu sei que você voltou pelo nosso carisma, mano. Vamos pegar essas paradas aqui e vamos... Ah, ah, ah... Peraí, 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 peraí. Um visitante ilustre. Vamos melhorar a nossa vila. Uh! Olha aí, rapaz. O miausculo... Calma, miausculo. Calma. Tem uma cama liberada pra você, ó. Gemas nunca são demais. Preciso descansar pra caçar tesouros assim que o sol raiar. Acho que eu vou ficar na sua vila hoje à noite. Se convidou de novo, né? Que moleque entrão. Mas tudo bem. Porque, ó, mia... Miau! Enquanto a sua vila estiver aceitando novos residentes, me avise, hein? Eu tenho interesse. Mano, pode morar na minha vila. Vocês acham que vale a pena a gente trazer o miausculo pra nossa vila, gente? Pode vir. Tem um negócio de contar um novo lugar pra ficar. Ótimo. Tem um lugar aí pra dormir? Tem, mano. Sinta-se em casa. Como que estamos, então, miausculo? O gato poderoso! Vem cá, meu filho. Vamos tirar uma foto juntos porque a gente sempre acolhe novas pessoas aqui na nossa vila. Olá, moleque. Que beleza! Então temos o miausculo e temos essa outra aqui. É nóis, miausculo. Para quieto, mano! Tá bom, não vai parar quieto, não vai ter screenshot. Tudo bem. É... A proposta dessa vila, vamos ver o que a gente conquistou aqui no nosso terceiro ponto, né? Tem dois cidadãos morando. São visitantes amigáveis. Então, no primeiro ranking, a gente tem a vila em crescimento. Serviço de coleta. Temos aqui, habitantes estarão presentes de vez em quando. É muito animal crossing essa parada, mano. E a vila em crescimento. Essa vila pode receber um habitante adicional. Agora, só no nível 5 que a gente pode ter outro habitante adicional e ter o descanso pleno. Habitantes ganham vida e defesa extras. Olha que interessante. Isso aí, pra gente poder fazer o aprimoramento da vila pro rank 4, a gente vai precisar de raízes. Que é uma madeira robusta encontrada em cavernas. Tábua e granito. E aí, pode ser, talvez, o nosso foco para a próxima gameplay. Ou, talvez, fazer um outro teto desse aqui, pra gente poder botar nossos baús e servir como um depósito. O que vocês acham? Comentem aí. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, gente. E não se esquece de deixar like, compartilhar, se inscrever no canal e ver os outros vídeos. Lembrando que tem Fortnite, tem Lego e tem muitas outras coisas aqui. Se você clicar em H aqui embaixo, você vai pra página do canal. E ali, tem logo no início, uma aba para você. Com vídeos que você pode se interessar dentro dos 5 mil vídeos que a gente fez nesses mais de 10 anos de canal. Grande abraço, valeu e tchau!